O meu objetivo hoje é mostrar alguns fenômenos básicos da eletrostática. Certamente os fenômenos que eu vou estar mostrando aqui eram conhecidos no final do século XVIII. Se a gente pudesse trazer o Franklin aqui, provavelmente ele ia dizer que o Fernando não fez nada que eu não conhecesse. É claro que a compreensão teórica que eles tinham desse assunto é completamente diferente da que nós temos hoje. Até porque é importante dizer, hoje a gente pega qualquer texto de eletromagnetismo e lá no capítulo sobre eletrostática já está falando sobre a estrutura eletromagnética da matéria. Se começa pelo vinho, parece que para entender eletrostática tem que se conhecer esse nível microscópico. Quando esse nível microscópico é do final do século XIX. Até lá não se sabia praticamente nada do que é a matéria em nível microscópico. É a matéria essencialmente constituída de partículas carregadas e tal. Isso aí é uma coisa do final do século XIX. Nós estamos 100 anos antes, quando então os primeiros estudos de eletricidade se iniciaram. Bom, a palavra eletricidade vem lá da antiga Grécia. A palavra elétrica não tem nada a ver com elétrico. Para o antigo Grécia, falar em eletricidade é falar da propriedade do âmbar. O âmbar é chamado de elétrico. E daí vem a palavra eletricidade. E o que acontece com essa resina? Essa resina apresenta uma propriedade interessante, semelhante ao bastão de PVC depois de afeitar. Quer dizer, a gente afrita o âmbar. Eles sabiam que depois de afeitar o âmbar, ele tinha a capacidade de atrair pequenos fiapos de tecido, poeira. E chamaram isso então eletricidade, propriedade do âmbar. Aliás, essa fitinha aí é excelente para fazer eletroscópios. Esses outros eletroscópios que estão por aí, até consigo ali que ele responda, mas a fitinha é ótima. Tem quilômetros aí dessa fitinha, se alguém quiser pegar depois e levar. Não sei quantos metros dessa fita tem, vocês podem depois enrolar no papel quem quiser levar. Isso aqui, essa fitinha é uma fina película de plástico revestida com alumínio. Então, essa propriedade que a gente está vendo aqui, está conhecida há bastante tempo. A gente pode fazer eletroscópios com balões também. Assim, o balão. Isso aí é paranormal. Exatamente. Agora, só com a força do pensamento, trago o balão para cá. E se eu aplicar o pedaço de PVC, o balão é vermelho. O que é azul e vermelho? O que é azul e vermelho? O que é azul e vermelho? Bom, mas não é só o bastão de PVC que fica eletrizado, vamos ver se ainda está bem... O bastão de acrílico, ao ser atritado, também se eletriza. Também atrai a fitinha. Só que agora, ele atrai o balão. Com calma. Ou seja, assim os antigos, obviamente não com balões, com outro equipamento, descobriram que podem ter forças atrativas e forças repulsivas nesses corpos que foram atritados. Bom, para explicar que o corpo tem uma propriedade nova, ninguém enxerga nada de diferente aqui, mas vai se dizer que então o corpo adquiriu uma determinada carga. carga elétrica. Carga elétrica é postulada com uma necessidade para explicar. Bom, o bastão atritado atrai, quando ele não está atritado não atrai. Então tem que ter alguma coisa diferente aqui, que ninguém enxerga. Que é a carga elétrica. Então, carga branca e carga preta. Vou chamar assim. Carga preta no PVC e carga branca. Por que nome diferente? Porque dá para ver o quê? Que quando eu coloco carga no balão... Bom, eu acritei o outro batom igual. Deve ter aparecido o mesmo tipo de carga. Mas que carga? Carga preta. Já que eu dei nome para essa carga aqui de carga preta, estou provando que no balão apareceu carga preta. Ok? E assim eu posso testar outras coisas. Só tenho aqui o bastão de acrílico e de PVC, mas no princípio outras substâncias, vidro atritado com pele de coelho, será que atrai ou repegue aquele balão? Se repelir, é carga preta. Se atrair, é carga branca. Já que uma vez eu dei o nome para essa carga de carga preta. Tá? Vou focar. Bom, e agora os eletroscótios. Esse já é um equipamento um pouco mais sofisticado. Apesar de ser bem simples do ponto de vista micrânico, mas não simples de ser feito. Porque essa paleta ali tem que estar muito bem equilibrada para que o eletroscópio funcione legal. Mas enfim, pode ter uma sofisticação mecânica aqui na construção do eletroscópio, depois quem quiser pode falar com o Renato, que constrói o nosso eletroscópio, de carga preta, ou transgiro carga branca. Tá lá? E quando toda essa estrutura fica carregada com carga branca ou preta, repere carga preta, não entende porque a paleta sai da posição de equilíbrio. Note o seguinte, ó. Isso aqui, essa estrutura interna, ela está isolada desse anel que está aí. mas esse anel é muito importante. Ele aumenta a reflexão, ele aumenta a sensibilidade do equipamento. Se a gente tirar o anel fora, a deflexão não é tão forte. Bom, e por que isso? Vocês que já entendem um pouco mais sabem o que acontece. Se eu tenho carga preta aqui, tá? Aqui por dentro aparece carga induzida branca. Tá? Então a paleta não é só repelida pela carga preta, mas também é atraída pela carga induzida branca. Isso aumenta a sensibilidade do eletroscópio. Mas veja, a gente já está num estágio, certamente, o entendimento dos caras daquela época não era esse que nós temos hoje. Quer dizer, hoje nós sabemos que matéria é essencialmente constituída por partículas da legais. E eles lá achavam até que nesse processo de atentar a carga era criada. Era criada. Depois, mais adiante, vem a ideia de que não, a carga está por aí e esse processo simplesmente faz o que? É separado, tá? O bastão, que tristamente é constituído por partículas carregadas, o papel também. Ah, uma outra coisa importante, gente. A gente chama esse processo de eletrização por atrito, mas esse atrito deve ser colocado entre aspas, porque não é o atrito que eletriza. O atrito é simplesmente uma forma muito eficiente de colocar as duas substâncias em contato. Basta que as duas substâncias sejam colocadas em contato íntimo, para que a gente separa a V e a eletrização. E por que isso? Bom, eles também não entendiam, nós entendemos. Substâncias diferentes têm interações diferentes com seus elétrons. Quer dizer, quando eu aproximo muito o papel do PVC, a eletroafinidade diferente das moléculas lá que constituem o papel com seus elétrons, a eletroafinidade das moléculas que constituem o PVC com seus elétrons. Agora, quando eu aproximo muito as duas substâncias, os elétrons da outra substância interagam com os átomos, com as elétrons lá, digamos, o papel do PVC. E aí pode capturar. Quem tiver a maior eletroafinidade leva elétrons da outra substância, e quando eu separo eles estão eletrizados. Então esse é o processo em nível microscópico do atrito. Atritar não é importante, o importante é que esse processo aqui de atritar de atritar. Bom, então, se o bastão está carregado com carga preta, ele transfere carga preta para o eletroscópio. Vamos carregar dois eletroscópios com carga preta. E agora, se eu toco um eletroscópio no outro, nada mais acontece. Agora, se eu carregar um dos eletroscópios com carga branca em carga preta, neutraliza carga branca. Extremamente conveniente chamar um tipo de carga repositiva e outro tipo de negativa. Porque quando eu misturo positivo com negativo em igual quantidade, sobra zero. Sobra zero. Então, a gente vê que tem sentido dar agora um sinal para essas duas caras. Então, aí está a eletroscópio por atrito, por contato. E os antigos também reconheceram um terceiro processo de eletroscópio. Por que quando é que o eletroscópio está eletrizado? Quando é que eu sei que o eletroscópio está eletrizado? Quando a palheta está aberta. Isso é um indício de que o eletroscópio está em um estado elétrico diferente do que ele estava antes. E a palheta abre pela simples proximidade do corpo carregado do eletroscópio. Ou seja, esse corpo agora está carregado por indução. Está eletrizado por indução. Ele está carregado ou está eletrizado a mesma coisa? Sim. Sim. Dizer que ele está carregado significa dizer que ele tem propriedades elétricas diferentes do que ele tinha antes. Ele está carregado, se tu quiser usar outra palavra, ele está eletrizado por indução. Normalmente, os seus livros de física, principalmente de lição médica, trazem ele carregado quando a lição médica não é mais linda. Pois é, mas assim, o que significa, então, nós temos que discutir o que é um sistema neutro. Um sistema neutro precisa preencher duas condições. Duas condições têm que estar preenchidas. A primeira delas é que a carga total seja zero. E a segunda condição é que o sistema seja neutro, porque eu posso ter esse sistema em que a carga total ainda é zero, como aqui, e ele não é mais neutro, ele está carregado, está eletrizado, não importa o nome que tu queira dar para isso, ele não é neutro, ele não é mais neutro, em que pese a sua carga total ser zero. A carga total do eletroscópio, se eu não toquei no eletroscópio, a carga total deve continuar sendo a mesma que ele tinha antes. Antes eu acredito que ele tinha carga total zero. Não toquei, ele está com carga total zero, mas ele não é mais neutro, ele deixou de ser neutro. Nesse sentido que eu estou falando em carregado ou eletrizado. Qual é a condição para que um corpo, um sistema seja neutro? Cada pedacinho do sistema tem que ter carga total zero. É a segunda condição. Não basta que o sistema todo tenha carga total zero. Cada pedaço do sistema deve ter carga total zero. Ou dizendo isso de outras palavras. A segunda condição é que, como esses corpos sempre tem uma grande quantidade de carga positiva e negativa, os dois tipos de carga devem estar muito bem misturados lá dentro. Ou seja, a segunda condição é que dá para dizer de diversas formas. Uma forma bonita é dizer equidistribuição, equidistribuição dos dois tipos de carga. Ou dizer isso de uma outra forma. Então, cada pedacinho, se ele é neutro, se cada pedacinho tem carga total zero. Vê aqui, gente. A gente tem estruturas microscópicas que têm carga total zero e que não são neutros. Por exemplo, uma molécula de água, não estou falando de uma molécula de água ionizada, é uma molécula com todos os seus elétrons. Ela não tem a neutra em que pede essa carga total ser zero. Porque ela tem uma extremidade carregada positivamente e outra extremidade carregada negativamente. Quer dizer, se eu olhar só para um pedaço da molécula de água, por exemplo, para essa extremidade aqui, ela não preenche a segunda condição. A segunda condição diz que cada pedacinho tem carga total nula. Esse pedaço ali tem carga total negativa. Esse pedaço tem carga total positiva. Aliás, essa polaridade das moléculas de água me confere uma série de propriedades importantes para as moléculas de água. E aqui, nesse contexto, a gente quer tirar a água daqui. Quer tirar a água daqui. Porque se tiver uma bordada, se tiver uma bordada, eu não consigo manter muito tempo os corpos eletrizados. Por quê? Porque essas extremidades aqui estão ágidas de trocar carga com qualquer excedente de carga. Quer dizer, tem aqui, botei carga positiva, botei carga negativa. As moléculas de água vão margar e eu trago isso. Porque a extremidade negativa é doadora de carga negativa. E a extremidade positiva está querendo capturar a carga negativa. Mas então, o eletroscópio, voltando para cá. Quer dizer, como eu encoco no eletroscópio, a carga total continua sendo feia, mas ele está eletrizado. Eu até consigo imaginar o que está acontecendo aqui. Por aqui assim tem carga branca e por aqui assim tem carga preta. Algumas substâncias deixam a carga passar. Toquei aqui, transferi carga preta, passou carga preta para o lado. Se eu descarregar, descarrego os dois. Isso acontece indiscriminadamente com carga branca e carga preta. Passou carga branca agora. Está tudo carregado com carga preta. Se eu colocar aqui, descarrego. Está tudo carregado com carga, para a altura, está tudo carregado com carga. Está tudo carregado com carga preta para o lado. Um dos três. E o segundo vale que está aqui, está tudo carregado. Um dos dois. Os dois. Os dois deixam muito carregados para o lado. Se eu carregar o bastão com carga, estão enxergando as palhetas Aqui assim, tá Então, se eu carregar isso aqui com carga por aí, aproximar aqui Essa batidinha é importante E eu digo algumas palavras mágicas aqui, porque eu vou usar o meu tolho Então assim, preto Lá deve ter Preto aqui tem carga branca e aqui tem carga preta Então agora vamos tentar fazer o seguinte E aqui deve ter sobrado carga preta igual a carga branca Ok, eu rompo a ligação Não sobrou muito mais de outra letra Bom, uma forma mais interessante de fazer isso é o seguinte Em vez de usar dois eletroscópios, vou usar um sistema agora que sou eu e o eletroscópio Então eu vou carregar o bastão com carga preta Toco lá, aproximo Aqui por cima deve ter aparecido carga branca Em alguma parte do meu corpo carga preta Aí sem afastar o bastão eu rompo a ligação E aí afasto o bastão E aqui deve ter sobrado carga branca Vamos testar Colocando carga preta aqui E agora tocando os dois Descarrega Ok Ok Esse é o porto Em Portugal Em Portugal é um pouquinho diferente É assim ó O professor vem lá, aproxima o bastão O eletroscópio se carrega Aí ele tem um alicate Que eu não sei o que que é Mas ele consegue cortar aqui o eletroscópio Corta Volte a ligação Mecanicamente Tá? E aí fica com um pedaço do eletroscópio carregado de branco Outro de branco Quer dizer lá Cada demonstração dessas é a distribuição do eletroscópio Em outras partes tem muitos que preferem Ou botar a ponte Tirar a ponte Ou nem usar nada Usar só um eletroscópio E fazer com que o sistema Que está sendo eletrizado Não seja mais um eletroscópio apenas É o eletroscópio e o guião Quer dizer Os livros textos sempre que esse contexto aqui Tá? Mostra isso aqui como um aterramento Tá? Eu não estou aterrado Eu não estou aterrado correndo Eu estou com um calçado isolante Em cima de um piso isolante Tá? Se eu tivesse aterrado não iria fazer diferença Porque eu já sou muito maior do que o eletroscópio Tá? É isso que importa Eu tenho agora dois Sistemas Eu Eu Que sou um grande reservatório de carga E o eletroscópio que é um pequeno Com forma pouca carga Mas se eu estou aterrado Bom, eu só troquei eu Pela Terra Eu e mais a Terra Mas a essa altura Para essa coisa aqui é irrelevante Se eu estou aterrado não estou Ok? Mas para a gente também Já que apareceu isso aí Uma pergunta O que você usou aquele material O papel de alumínio ali né Que permitiu a transferência De um tipo de carga de um eletroscópio para o outro né? Sim Aí eu perguntar E o Bastão também não poderia provocar esse tipo Já que isso também está agarrando nele Já tem uma parte de eletroscópio e passar pelo outro Não, então Então tem algumas coisas Que notoriamente Não permitem a passagem de carga Porque se eu fizer a ponte Com uma Com um plato Eu então consigo carregar esse eletroscópio Sem carregar o outro eletroscópio Para mim carregar o outro eu tenho que tocar lá Agora os dois estão carregados E se eu descarregar o um O outro não descarrega O carro Porque essa conexão aqui não permite que as cargas transmitem Mas no plástico Ou se o material mal condutor Já mesmo eu menciono algumas vezes Que o isolante não tem muito Às vezes até infeliz Ele também não pode se polarizar internamente? Pode 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 Na verdade Na verdade é assim ó Eu atrito Digamos que eu atripei nesse lado aqui Aqui apareceu efetivamente cargado Preto No resto do bastão Vai sofrendo eletrização por indução Então é muito complicado Tá? É muito complicado Porque lá no outro lado do bastão Que efetivamente não Não recebeu carga preta Mas ela pode ter Um excedente de carga preta Simplesmente por causa da eletrização por indução Ok? Tá? Então algumas substâncias são condutoras E outras outras são isolantes Tá? Se eu tiver dúvida Sobre uma determinada substância Se é condutora ou isolante A gente pode testar Tá? Madeira Bom, se alguém olhar A madeira Vai ver que madeira É usualmente tomada como isolante Como isolante Tá? Então vamos ver Vamos lá de novo Conduzir Tá? Eu não temeria Eu não temeria Pegar esse palito De novo Eu não temeria Mas eu tenho um ali Mas eu tenho um ali Que ele é um ali E eu não tenho um ali Mas eu tenho um ali O que é um ali Eu tenho um ali Então eu tenho um ali o que limita a carga que eu consigo armazenar no bastão o meio que está em roda eu armazeno o carga no bastão enquanto o meio em roda for isolante o meio que está em roda o bastão está carregado o meio que está em roda é ar o ar suporta no máximo o campo da ordem 10 a 6 voltos por metro duas ordens de grandeza maior é essa ordem de grandeza dos campos que aparecem aqui da ordem de 10 a 6 voltos por metro coisas que são consideradas isolantes na verdade maus condutores posso colocar um pedaço de madeira para tentar tomar e não vou se eletrocutar nesse contexto aqui da eletrostática passa a ser que é condutora até porque as quantidades de carga trocadas aqui são muito pequenas qualquer pequena quantidade de carga que passar por ali é suficiente para eletrizar então duas coisas quantidades de carga muito pequenas trocadas suficiente para eletrizar e campos elétricos muito mais intensos que nesse contexto da eletrode lá então você chama de rigidez de elétrica sim o valor máximo de campo elétrico que um isolante suporta sem conduzir é a chamada é a chamada de rigidez de elétrica que por lá é a ordem de 3 milhões de volts por metro dessa ordem tá mostrar um outro efeito interessante que os antigos conheciam mas tinha dificuldade para entender o que se passava aqui e para mostrar que essa coisa acontece já com qualquer tipo de carga então eu vou botar carga preta e carga branca em dois eletroscópteros então eu vou botar com carga preta e outro com carga branca não é para menos que ele faz um banho de descarga em um banho inteiro de um banho o pai de santo lá vai ou com uma vela ou com um garoto e passa em volta do carro e o cara descarrega tem que ter uma fase de antítica os antigos chamaram isso de poder das chamas tá poder das chamas as chamas tem a capacidade de descarregar corpos carregados eu não sei como é que eles descobriram isso eu até inventei uma história mas essa é história história não sei se foi assim mesmo imagine lá os eletricistas no final do século 18 tá um eletricista desse trabalhando à noite tá no seu laboratório de eletricidade tá e ali como ele não está enxergando bem tá ele vem com uma vela pra enxergar melhor do que que estava acontecendo tá e aí ele passa perto do eletroscóptero tá e o eletroscóptero distraga não sei se foi assim mas eles sabiam eles tinham bem presente que não podia ter lareira acesa dentro do laboratório tá uma lareira tá dentro do laboratório tá matava todas as experiências que eles queriam fazer de eletrostático tá bom o que que está acontecendo aqui chamas são fãs de partículas carregadas tá o gás está ionizado na chave ou seja nós estamos largando no ar uma grande quantidade de partículas carregadas positivas e negativas olha se tem um corpo carregado tá aí por perto descarrega há uns anos atrás eu vi nas revistas um abdido das companhias distribuidoras de energia elétrica pedindo que não fizessem fogo perto das linhas de transmissão tá e pode até empolar a sua linha de transmissão porque pode fazer efetivamente um curto circuito na linha não é para menos que por baixo das linhas de transmissão de energia elétrica eles sempre tiram todo o mato tá porque se tiver um incêndio tá ali embaixo da linha na é extremamente perigoso se tiver fogo tá porque é em fuga de energia tá quer dizer faz fogo perto da linha tá perdendo energia claro eles não querem porque eles que estão nessa energia ninguém paga não tem de quem cobrar né mas não é só isso pode botar linha em colapso porque pode efetivamente formar um curto circuito tá porque a chama dança uma grande quantidade de partículas carregadas no ar tá tá então isso é uma coisa que os antigos conheciam lá e bom não sei o que que eles eles como eles explicaram isso porque esse conhecimento é tá entenderam primeiro tem que acreditar que que a matéria é constituída de partículas carregadas e que nesse estado superaquecido as moléculas não estão mais neutras não estão mais neutras estão imunizadas tá ok vamos ver uma outra coisa aqui bom bom ao pouco eu mostrei a eletrização por indução o bastão carregado aproximo do eletrosporte tá carregar esse eletrosporte tá afasto ele volta a seguir tá agora viram aí ó instalei uma pontinha em cima desse eletrosporte de que que é? ah isso qualquer coisa até na beira funciona não mas isso aí é é de cola é um fiozinho de cola ao lado nem nem meio gravado desencapou o fio porque você sabe que esses fios estão esmaltados tá eles tem isolamento mas isolamento para campos pequenos pequenos tá tá nem precisa perder tempo tirando o esmalte do fio tá e passou tá tá o eletroscópio tá carregado vamos aqui instalar um Pips descarregado tá tá vamos descarregar vamos mostrar que isso acontece indiscriminadamente com os dois tipos de carga agora vou usar vou usar o bastão de PVC e vai aparecer vai aparecer outro tipo de carga tá ok e passa o carga tá e que tipo de carga qual é a carga que tem lá bom assim ó aqui eu botei carga branca tá vamos carregar um eletroscópio aqui com carga preta tá e agora vamos colocar aqui ó tá e eles descarregam portanto passou a carga que tinha aqui que era a carga branca tá e esse aqui era carregado com carga branca tá passou o carga branca tá vamos testar ok descarregou ok os antigos chamaram isso de poder das pontas tá poder das pontas bom o entendimento teórico de poder das pontas é um pouquinho mais complicado vou fazer um diagrama aqui aqui eu tenho um corpo carregado digamos que digamos que esse corpo fizesse carregado positivamente na verdade ele é relevante com a carga o efeito se manifesta no qualquer dos dois tipos de carga tá aqui está a representação do campo elétrico desse sistema tá com linhas de campo tá esse é o campo elétrico que o que o o o bastão eletrizado tá tá produzindo segunda situação bastão eletrizado e aqui assim tem uma ponta tá e como é que é essa configuração de campo agora ela fica assim tá as pontas condensam as linhas de campo tá mas linhas de campo por unidade de área é intensidade do campo tá tá onde as linhas de campo são mais condensadas significa que eu tenho um campo elétrico mais intenso agora isso significa que nessa região aqui ó sem a ponta tá por aqui assim depois eu vou botar a ponta por aqui assim tem um campo elétrico que não é muito intenso agora quando eu olho pra essa mesma região com a ponta aqui por dentro eu vou enxergar nessa região um campo elétrico muito mais intenso porque as linhas estão atensadas tá bom um campo elétrico intenso dispara a ionização tá se eu pudesse olhar em nível microscópico o primeiro tá cheio de bateria aqui tá cheio de ar no meio tá agora se eu pudesse ver o que que acontece então aqui esse campo elétrico intenso gera partículas carregadas por um processo de ionização gera partículas carregadas né pontua essa região aqui de partículas carregadas dos dois tipos tá desencadeia a ionização tá as partículas carregadas que tem carga contrária da ponta vão lá da ponta e neutralizam essa carga que apareceu por indução e as partículas carregadas que tem carga contrária a carga que tá lá em cima que aqui no nosso exemplo seria carga positiva tá então começam a subir partículas carregadas negativamente lá pra cima tá e neutralizam carga do bastão tá neutralizam a carga do bastão tá esse processo cessa quando aqui embaixo tá já tem muita carga da carga positiva positiva porque tá neutralizando tá diminuindo a carga positiva aqui mas aqui embaixo tá aumentando a carga positiva tá porque estão sendo capturadas partículas carregadas positivamente tá e o processo cessa quando o campo nessa região cai abaixo do campo necessário pra ionizar tá que é o que a gente vê aqui como esse sistema tá isolado tá eu passo aqui durante algum tempo carrega e pá tá depois não carrega mais não carrega mais porque já apareceu carga de mesmo final aqui embaixo do que a carga que tá por cima o campo elétrico naquela região ali intermediária passa a ser mais fraco tá o processo cessa tá importante gente tá porque isso é uma outra coisa que tá errada nos litros tem gente que jura né eu digo lá pro meu aluno da engenharia elétrica né tem engenheiro que jura quando vê uma centria elétrica acha que tá vendo elas estão sendo elétricas pulando um lugar pro outro tá porque as cendelhas elétricas são elétricas que estão sendo arrancadas de um eletrodo e sendo levadas pro outro eletrodo gente pra arrancar elétricas de metais se precisa campos da ordem de 10 na 8 volts por metro essa é a ordem grandeza de campo necessária pra arrancar elétricos tá 10 a 1 muito antes disso com campos na ordem de 10 nas 6 volts por metro ocorre o que? o gás que tá nessa região ser ionismo tá ok quer dizer quer entender o processo de descarga através de um gás tá não se apeiem aos eletrodos os eletrodos os eletrodos são importantes pra determinar essa configuração de campo intenso mas o entendimento real do processo de descarga através do gás tem a ver com o que acontece em nível microfórico com o gás com o gás tá no gás tá no gás tá mas isso é uma coisa muito forte essa coisa de que tem elétron pulando de um lugar pro outro tá o meio ali não... não... nesse tipo de explicação o meio é completamente irrelevante quando notoriamente o mínimo é importantíssimo tá se a gente baixa a pressão do gás a descarga se torna cada vez mais fácil mais fácil o mecanismo de ionização é facilitar nos gases a baixa pressão tá eu consigo sustentar aqui uma descarga elétrica através de uma coisa de um metro de comprimento aqui dentro de tudo tá e não consigo sustentar uma descarga dessas quer dizer até posso no ar mas se eu ver uma descarga com um metro de comprimento no ar tá não chego perto porque o metro de comprimento no ar significa uma diferença de potencial de um milhão de volts aproximadamente e aqui eu estou sustentando a descarga através tá de uma diferença de potencial de apenas centenas de volts tá um pouco você está associando a taxa de recombinação do gás né que tu não consegue quando a pressão é muito alta né não, não, não é só isso é assim ó como é que é o mecanismo de ionização já sempre tem algumas partículas carregadas no gás essas partículas passam a ser aceleradas pelo campo elétrico que existe se elas puderem caminhar muito antes de encontrar outra partícula carregada tá se elas puderem andar muito elas ganham muita energia cinética e quando dá a colisão pode na colisão haver ionização tá então quando eu baixo a pressão o que que é baixar a pressão no nível microscópico? afastar mais as moléculas ou seja uma partícula uma partícula carregada que já está ali no meio das moléculas ela vai andar muito antes de colidir com uma molécula tá nesse processo de andar muito ela ganha bastante energia cinética tá ao colidir com uma molécula se ela já tem muita energia cinética tá eu tinha uma partícula carregada agora aparece em três porque a molécula foi quebrada tá e aí tem uma cascata de ionização mas isso é facilitado pela baixa pressão porque o caminho é maior tá enquanto que se eu quiser tornar a descarga mais difícil eu aproximo uma molécula da outra tem um experimento desse que aciona a bomba de placa sim com alguns quilovolts sim não acontece nada mais à medida que a pressão vai baixando sim exatamente sim é ninguém vai não sei parece que quando o gaúcho faz essa lâmpada aqui a pressão atmosfera tá aí quando os caras conseguem fazer a centelha a centelha pode tirar a lâmpada dali porque lá ele não morre pelo lado de fora tá porque como é que eu consigo o centelhamento ali dentro como é que eu consigo a descarga ali dentro gás abaixa pressão mesmo assim tem que ter um pico de alta tensão para deflagrar o processo mas depois depois que que foi deflagrado o processo pode baixar a tensão para 100 mil volts tá e ele é sustentável o regador faz isso produz esse pico de alta tensão para iniciar o processo e é por isso então que existe esse comentário que falam que essas lâmpadas o ideal não é ficar ainda desligando por causa desse pico porque eu já vi muito sim porque assim é pois é não só com essas lâmpadas as próprias lâmpadas de incandescência também porque quando eu ligo a lâmpada ela está fria a corrente vai lá em cima tá e normalmente quando é que queima uma lâmpada de incandescência? na hora de ir ligar na hora de ligar os velhos projetores de slides na minha época que a gente tinha projetor de slides se dizem vai usar o projetor mas vai derromper a tua apresentação não desliga o projetor tá porque o fato de ligar e desligar produz bastante a vida útil da lâmpada por causa desse pico de corrente além do que esse pico aumenta um pouquinho o consumo mas eu acho que isso é de segunda importância tá bom gente vamos tentar mostrar uma outra coisa essa é a mais complicada de conseguir só que hoje de manhã eu consegui vamos ver se eu tenho sorte de mostrar pra vocês aqui é assim ó essa esse repote aqui eu fiz pra o pessoal não mais me usar pra fazer pipoca aqui dentro eu tinha essa panela lá na verdade eu fiz por duas razões não era só pra isso esse aqui eu instalava um eletroscópio aqui dentro e isso aqui era a janela pra enxergar o eletroscópio ali matei dois coelhos com uma caixa d'água só fazendo essa janela essa janela aqui é completamente irrelevante porque eu vou mostrar agora tanto que eu vou virar ela pra cá e vocês não enxerguem pra conta então que nem tem a janela lá tá carreguei agora tocamos aqui ou devamos lá isso também faz parte daquele passe lá é é ó tô levando carga pra lá tá tô carregando o eletroscópio ok tá carregando o eletroscópio tá vamos mostrar que esse processo mais uma vez acontece indiscriminadamente com o tipo de carga que eu coloco no sistema tá agora tem carga tá agora tem carga branca tá não mas é isso que eu tô fazendo tô pegando carga pra dentro daquilo tem carga positiva por exemplo os prótodos que aí eles trazem muito esses livros do discípio médio não não assim ó se lá em nível microscópico e isso é uma conquista do final do século 19 tá o que que realmente está sendo trocado eu posso fazer toda e não é nada tá não é ali nada do ponto de vista macroscópico e de entendimento dos fenômenos imaginar que é carga branca eu vou imaginar que branca seja a positiva tá quer dizer tu vai dizer assim não na verdade eu não tô levando carga branca eu tô pegando tá ao tocar captura elétrons mas aí sobrou o que? de carga branca tá e aí eu levo lá capturo elétrons de cá e o que que sobrou lá? carga branca tá se foi isso mesmo que aconteceu se realmente foi carga branca que passou o resultado é o mesmo na eletrostática não tem como discernir quem são as cargas que tem mobilidade tá mas então vamos vamos carregar de novo aqui botar bastante carga tá e agora nós vamos tentar pegar assim tá e acredite que eu posso ficar a carga inteira tentando levar a carga assim se a evidência de que o excedente de carga se distribui na superfície externa dos condutores dos condutores nada nada ok tá eu não consigo pegar carga aqui de dentro tá e finalmente o seguinte o seguinte vamos vamos usar de novo aqui até para mostrar mais uma vez o poder das contas tá aproxima aqui ó e passa cá tá e passa cá esse aqui esse aqui é o cérebro e coador de Farley tá não passa mais não tá 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 aqui ok ok botei a ponta para tornar a coisa mais dramática tá também posso mostrar assim ó tá posso mostrar assim eletriza por indução tá agora se eu botar o coador aqui por cima não acontece mais nada mas o efeito de galão é um fato quer quer livrar uma determinada região do espaço de campos elétricos cerca essa região por condutora não por isolante tem que ser exato em condutora tá gente então no final é só é só é só é só é só ele tá abotejando não é é sim 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 mas isso não é isso não é dele tá isso é eles vão inventar pelo que é um sim mas Como é que é o processo de eletrização para gerar uma centelha em base no reservatório? Porque o que tem ali é o anel do ciclo, o outro do lado, e os fios condutores que saem dos anéis vão cruzar os resíduos, quando tem as duas espelhas da centelha. Como é que a água eletriza e clomília? Não, mas assim, já começa, já tem que ter na água que goteja, já tem que ter um pouquinho de carga para começar lá com isso. Ou seja, o recipiente onde está a água dentro, provavelmente é uma coisa de metal que está isolado e foi eletrizado. Então aquelas gotas de água que estão descendo elas já transportam carga. E quando elas passam por lá, ocupam a eletrização por indução. Isso é a coisa um pouco mais complicada para entender a fundo, tem que ir adiante na explicação. Mas não é se a água que estivesse caindo ali não estivesse portando nenhuma carga, não ia acontecer nada. É que ela já vem do reservatório, onde já tem. Eu posso, com bastante, carregar um pouquinho o reservatório. Então não é o que passa, o que transporta a água, de onde a água está sendo carregada. E aqui está. Ok, gente? E aí E aí